Olha só isso galera, é macio demais! E galera, comprei o que parece ser o chinelo mais macio do planeta da Nike galera, porque vocês já sabem, eu tenho um da Adidas aqui, muito legal, já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar aí no izinho pra vocês, e claro, esse daqui também já tem link aqui na descrição também, e vocês vão ver aqui comigo, nós vamos descobrir aqui agora se ele é o mais macio mesmo, cara, eu gostei demais da caixa, tá? Vocês já viram o que é um Air Jordan, vocês estão sabendo aí, vocês estão ligados, quem acompanha o canal, olha, tem um outro Air Jordan aqui, que eu tô comprando algumas coisas da Jordan, né, que é uma marca dentro da Nike, né, talvez o pessoal mesmo vai saber me dizer melhor, mas cara, vou guardar essa caixa, viu? É um alto relevo aqui, dourado, bonitão, tamanho 11, né galera? É 43 aqui no Brasil, deixa eu ver, não falo, é 43, tá? Eu comprei exatamente o meu tamanho, tem um 23 aqui, os entendedores vão colocar pra mim na descrição pra falar, é 23 anos de alguma coisa, o que que é? E cara, tinha três cores, nossa, ele é muito leve, peraí, nossa, ele é bem mais leve que o outro, tá? Se eu tivesse uma balança aqui, eu pesava, ele é bem levinho, gostei da parte onde ele veio aqui, toda encapada, né cara? Olha que legal, cara, tem a versão preta, essa daqui é a marrom e tinha uma branca também, nossa cara, olha embaixo, cara, a parte do Jordan aqui, eu vou colocar contra a luz pra vocês conseguirem notar, e velho, olha isso aqui, quando eu aperto, ó, ele amassa todinho, demais, viu? Eu espero que, assim, eu acho que não, mas eu espero que ele não escorregue, né? Porque tem uns chinelos aí que são bastante confortáveis, mas você escorrega com eles, olha aqui galera, tem mais uma parte aqui do Jordan também, isso daqui, cara, eu não sei se eu gostei, tá? Pra falar a verdade, por mim talvez eu até tirava, mas claro que eu vou deixar, tem uma parte aqui que eu acho que é pra ela ficar mais presa, ah, olha só, você pode, como um cinto, né? Esse material aqui é ruim, tá? É um material fraco, talvez pode até arrebentar, um plástico parece bem simples, tem alguma coisa escrita aqui também, 23 Engineer, ó, 23, projetado, projetado por 23 aí galera, me conta aí que eu não sei, olha a tag do Jordan, cara, Jordan Super Play Slide, slide é chinelo, né? Cara, ó, dark chocolate, então é um chocolate preto, né? Escuro ali, então ele é mais marrom galera, na verdade é marrom, olha a costura dele aqui ao redor, cara, eu vou vestir ele claro, né pessoal? Mas antes eu quero apertar tudo onde for possível aqui pra saber onde que ele é macio ou não, olha cara, a parte aqui de dentro, deixa eu ver se eu consigo mostrar de uma forma mais fácil, A parte aqui de dentro, ela é como se fosse um couro, diferente desse outro que eu tenho aqui da Adidas, né? Que ele é só macio, né? E ele tem um tecido, aqui parece ter um couro, mas é macio também, cara, eu tô na dúvida, não, na verdade não, é o mesmo macio, só que ele tá mais, é o mesmo tecido assim, felpudinho, sabe? Então é bem confortável também, mas esse daqui é mais macio da Adidas, né? Esse daqui, ele é mais ali, é firme mesmo, tá? Olha só, eu percebi aqui agora, pessoal, tem algumas questões projetadas aqui também, né? Um projetado aqui, um FTWR, cara, eu não sei exatamente o que é isso aqui não, viu? Talvez seja alguma, ó, compor, o cara compor, não sei o que tá escrito aqui, eu acho que vocês vão ter que me dizer também, não dá pra ler tudo? Dá? Nossa, tá difícil de ver, hein? Tá difícil de ver, mas galera, eu percebi aqui, ó, que tem umas linhas horizontais, e isso daqui, na hora de você colocar o pé, ajuda demais, tá? Não deslizar, principalmente se você molhar o pé, né? Vamos supor, você tá lavando o carro, qualquer coisa assim, com chinelo, cai água aqui, seu pé ou não vai pra dentro, que fica esgoelando aqui pra dentro, ou ele vai pra fora aqui, você perde o chinelo, então isso aqui vai ajudar um pouquinho, apesar de que isso aqui também pode ajudar, né? se apertar mais um pouco aqui, mas eu acredito que isso aqui não é feito pra apertar demais também, não. O outro lado, pessoal, deixa eu ver aqui se muda, não, tá? A mesma coisa, tem uma bolotinha aqui que deve ser onde eles fazem, né? Onde corta aqui a borracha, não gostei, mas, né, acho que tem que ter, não tem jeito, e tem mais uma tag aqui, vamos ver junto, dicas para cuidar melhor do seu Nike, galera, tem umas dicas aqui, é, pra você deixar ele, ninguém vai ler isso daqui, né? Mas parabéns, você acaba de adquirir um produto desenvolvido com a mais alta tecnologia e rigorosamente testado nos sofisticados laboratórios Nike, galera. Que legal, cara. Ó, agora eu sei que vocês querem ver ele no meu pé, galera, vou vestir ele, vou falar exatamente qual que é a sensação, principalmente comparado com esse Adidas aqui, galera, vem comigo. E galera, saca só, ele fica gigantão no pé, né? Eu vou vestir aqui pra vocês o outro, né, que aí a gente vai conseguir comparar. Isso aqui é mais slim, né? Enquanto o outro aqui, ele é mais largão. E eu gostei, ele é muito macio, ele é mais macio que o Adidas, tá? Essa parte que eu falei pra vocês, que tinha a parte escrita aqui de dentro, ela fica encostando ali no seu pé, e eu achei, assim, que não precisava, tá? Pra mim, eu acho que podia ser liso, podia ser conforme, igual tá aqui nas outras partes ali do calçado, tá, galera? No andar, cara, eu vou mostrar umas imagens pra vocês aí, é muito macio. Você percebe que ele fica aí, ó, bem macio no pé. Eu gostei demais, cara, e eu tô recomendando muito, muito, muito mesmo. E agora comenta pra mim, galera, fala pra mim, é bonito? O que você quer que eu responda pra você? Me coloca aí, coloca aí nos comentários, que eu vou ler todos os comentários de todo mundo. Achei bem macio, galera, saca isso. Olha só isso, galera, macio demais. Vamos ver se o outro faz. Vamos ver. É, o outro faz também, mas e menos? Cara, muito macio, muito macio. É macio demais, ó. Aguenta, viu? Pessoal, deixa o like, se inscreve aí no canal. Até a próxima. Falou!